Eu botei naquelas letras grafitonas, chave, tá ligado? Nossa, ficou muito louco o rostinho ali embaixo. Aí os caras falando, faz na letra normal, aí o bagulho vai ficar mó bagulho de boyzão, né, tio? Nada a ver. Aqui, mano, só entende quem estudou no estadual aí, que levava o caderno embaixo do braço e uma caneta durava dois anos seguidos. É, ou então quem girava o caderno com a caneta, né? Até furar o caderno. Cê é louco. Caralho, ficou louco, hein? Ô, Lins, cê fez aonde isso aí? Na perna, na costela? Na costela, nunca mais. Dói demais. Nossa, tio. Sem pomada, hein? Ficou louco ali, hein? Confia, confia. O biratá? É. Aí imagina, eu tô com o pitelzinho, na hora que eu tiro a camisa, ela tá meio pá, né? Aí ela lê, nossa, ela dá aquele sorriso. Esqueça tudo, papai, esqueça tudo. Quero ser tudo, só ficar feliz. Fica aí, então você cria lobby agora, vai, vai. Demora.